Oi, tudo bem? Obrigado por ter voltado. Mais um tema para o Cai na Prova. No século XVI, as coisas mais importantes, mais valiosas que tinham, o que era? As especiarias, como noz-moscada, canela, cravo. E onde que era buscado esse tipo de material? Nas Índias. Agora, pra chegar nas Índias, tinha que passar pelo mar Mediterrâneo e chegar nas Índias. Mas, os turcos otomanos tinham tomado a cidade de Constantinopla e fecharam o caminho pras Índias. E agora, aonde vamos buscar as especiarias? Então Portugal e Espanha começaram a procurar novos caminhos pra tentar chegar nas Índias. Cada uma tinha um plano diferente. Como será que eles se viraram pra inventar essa nova rota pras Índias? Espero que esse vídeo seja legal pra te ajudar na prova, porque isso cai na prova. E se você gostou, dá um likezinho. Então, se inscreve no nosso canal, tem milhares de vídeos sobre os mais variados assuntos pra você. Em 1453, os turcos otomanos entraram em Constantinopla e bloquearam a passagem terrestre para o Oriente. A rota da seda, do ouro, do sal e das especiarias estava fechada. Era o fim do Império Bizantino e o começo dos novos descobrimentos. Pois, de agora em diante, restava aos países europeus apenas uma direção. O caminho do mar. E seria preciso enfrentá-lo. Durante o século XV, Portugal foi colonizando a costa ocidental da África e as Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Graças ao infante Dom Henrique, Portugal aos poucos descia o Atlântico e explorava o litoral africano. Até que em 1498, Vasco da Gama seguiu pelo caminho de Bartolomeu Dias, que havia conseguido ultrapassar o Cabo da Boa Esperança no sul da África e assim alcançou Calicuti nas Índias. Estava realizada a mais longa viagem marítima até então empreendida. E, finalmente, havia sido descoberto um novo caminho para as Índias. E, finalmente, havia sido descoberto um novo caminho para as Índias.